Salve! Então, no vídeo passado eu comecei a nossa série aqui de remasterizar Naruto pro 16x9 ou widescreen e agora como prometido a gente vai remasterizar a famosa Detada Sem rolar, vamos pra primeira cena de 15 que no caso foi só clonar uns pedaços desse fundo verde animado aí pra fazer essas linhas e também decidi jogar a cena toda pra direita e expandir só pra esquerda porque o enquadramento funciona melhor assim pra mim E aí dando sequência foi essa aí do pé dele que eu reutilizei o pé só pra animar os cantos e claro que eu aumentei as linhas de novo igual na cena anterior vocês vão ver que nesse começo vai ter bastante disso e finalizei o desenho desenhando a sombra do pé ali bem rapidinho essa cena aqui foi basicamente a mesma coisa só que dessa vez eu expandi pros dois lados e agora pra essa eu tive que desenhar o fundo mas eu acabei perdendo a gravação então ficou só a animação da posição da câmera já que ela se move aí foi só recortar as pernas e animando pra estender ele e dar uns toques finais aí desenhando umas linhas na mão mesmo pra essa eu só desenhei o fundo e refiz o pé do Naruto ali foi uma das mais tranquilas na verdade como vocês viram pra refazer o fundo eu começo espelhando a imagem pra estender e eu vou indo manualmente tirando a simetria funciona muito bem pra fazer a extensão do cenário aqui é só novamente eu fiz o fundo e depois só recortei a perna dele aí de outro momento e usei pra completar a tela nessa cena eu tive muito mais trabalho além de refazer o fundo eu tive que ir pegando vários pedaços do Naruto de vários momentos diferentes e ir animando pra fazer essa continuidade da perna dele e finalizar desenhando as linhas que estão no corpo dele lembrando que tudo isso foi feito no mouse aqui foi mais do mesmo eu só desenhei o fundo e espelhei esse trecho aí do braço dele pra aumentar a manga finalizando com os toques manuais foi bem simples no geral essa da Sakura não tem movimento nenhum então eu só precisei desenhar o que tava faltando mesmo e mais uma sem movimento então de novo só desenhar eu acho melhor a gente passar rapidinho por essa aqui perdoe mas essa aqui eu vou admitir que eu roubei eu fiz essa na mesa digitalizadora pra eu poder animar esse restinho do cabelo e agora pra última cena eu desenhei o fundo estendendo só pra esquerda de novo aí eu tive que ir animando a câmera e depois fazer esse pedacinho da fumaça que ficou cortando ali pra finalizar foi só recortar esse Naruto tudo estranho, esquisito aí e animar onde ele deveria tá e agora vamos pro resultado final Tchau 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 Muito obrigado por assistirem, espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio Fiquem atentos pro tal do demônio do gás oculto